24 de julho de 2015, Corinthians recebe a visita do pai do cantor Michael Jackson. Corinthians que segue se preparando para enfrentar o Coritiba Domingão no Couto Pereira. Como você disse, uma partida importantíssima, afinal a equipe pode sim ocupar a liderança isolada do campeonato brasileiro caso vença o Coritiba no estádio Couto Pereira. Antes das informações do futebol, uma informação por aqui no CT Joaquim Grava, extra campo. Apareceu o pai do rei do pop por aqui, viu Michele? O pai do cantor Michael Jackson esteve por aqui, fez uma visita ao CT, recebeu uma camiseta das mãos do gerente Edu Gaspar, ele que se chama Joseph Walter Jackson, empresário, responsável também em parte pelo sucesso do cantor. Ele vai completar nada mais, nada menos que 87 anos e vai realizar uma pequena festinha de aniversário no Brasil, viu Michele? Falando do futebol, Tite ainda não definiu a equipe que pega o Coritiba, ele tem três prováveis entradas na equipe titular. O Dracena que vai para a vaga do Gil, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Dracena, aliás, atuou no meio de semana, no amistoso contra o ABC. Volta também a equipe Jadson, que cumpriu suspensão automática e ainda ele conta com o retorno do Cássio, que estava com uma tendinite no joelho. O Tite não se disse preocupado com a entrada do Edu Dracena na zaga, ele pede padrão e também empenho à equipe para manter a regularidade no torneio. O Dracete Michele voltando aqui para falar da coletiva do técnico Tite, né? Ele foi perguntado a respeito de reforços para o clube, já que a janela europeia de transferências foi encerrada e ele não se disse frustrado, não. Ele tem expectativa de que ocorra o acerto com o Jonatas, jogador que se desligou do Elche, da Espanha. O acerto, porém, está muito difícil, já que existe uma diferença entre a pedida do Jonatas e o que o clube pode oferecer. O Tite citou também aquele período em que o Corinthians tinha o melhor futebol no Brasil no início do ano, com grandes atuações, especialmente na arena. O Corinthians tinha, porém, para ele, nesse momento, o Atlético Mineiro é a equipe que apresenta o melhor futebol. E ele não quer o papel de protagonista da equipe nesse momento. Para ele, o crescimento da equipe é natural que as outras equipes observem o Corinthians com o maior cuidado e a equipe assim se torne mais visada. Vamos acompanhar o que disse o técnico Tite. A gente tem que lidar com o elogio e com a crítica com naturalidade. Claro que a gente vai ficar satisfeito com o trabalho reconhecido. Mas esse trabalho reconhecido agora foi muito de momentos difíceis, que o técnico errou, que o atleta errou, que algum falhou. Ele é. Ele é da construção. O que a gente tem que apressar esses processos para a equipe retomar e crescer. Por isso que eu estou contente. Na Copa do Brasil, no próximo mês, o time se divide entre duas competições. No dia 4 de agosto, ocorre o sorteio de todo o chaveamento. E o Corinthians pode, sim, se envolver em algum clássico com grandes equipes do futebol brasileiro. Vamos ver o que disse Tite a respeito dessa possibilidade. Eu preferia que não fosse um clássico. Eu preferia que não fosse um clássico. Não adianta eu querer dizer assim. Ah, vem agora. Nós vamos estar preparados para qualquer que seja. Mas não prefiro fazer... Não, eu prefiro que não seja um clássico. Não, deixa mais na frente. Pois é, o Tite preferia que não fosse um clássico. Mas a equipe apresenta um momento de muita confiança. A melhor defesa do campeonato brasileiro. Não sofre gols. Há cinco jogos e tem sim um compromisso difícil contra o Coritiba, vice-lanterna desse campeonato brasileiro. Só para a estatística, para que vocês comentem aí, Celso e Alberto Helena. O Corinthians não perde para o Coritiba no Couto Pereira desde o ano de 2011. Conversava com o Alberto Helena aqui nos bastidores, antes do Corinthians, elogiando justamente o setor defensivo corintiano. Como bem lembrou, Adriano Doffo não toma gols há cinco jogos. Para você ter uma ideia, nos últimos nove jogos, tomou só três gols. O que mostra a eficiência defensiva corintiana. O ataque não faz muitos gols. Média de um pouco superior a um por jogo. Em contrapartida, a defesa realmente apresenta números invejáveis. Mas isso tem sido uma tônica do Corinthians já há algum tempo. Há algum tempo já. Dá a primeira passagem do Tite, depois com o Mano, depois com o Tite de novo. E o Corinthians agora está se reajustando numa nova feição. Quer dizer, com alguns novos jogadores. Mas jogamos do mesmo estilo que sempre jogou. Muito mais preocupado com o sistema defensivo do que com o ataque. Hora de falar. Spam. Os atletas da natação do Corinthians representaram muito bem o Brasil na piscina em Toronto. Ontem eles concederam uma entrevista coletiva para falar sobre as medalhas conquistadas. Veja. O Corinthians está em festa. Os atletas da natação do clube fizeram bonito nos Jogos Pan-Americanos. Das dez medalhas de ouro conquistadas em Toronto, seis foram do Parque São Jorge. A grande surpresa foi Brandon Pierre, que bateu Thiago Pereira nos 400 metros medley. Sempre tive o sonho de disputar um Pan-Americano, mas nem no meu maior sonho eu pude imaginar que eu ia conquistar ouro logo no meu primeiro Pan-Americano. Então, para mim foi bem gratificante, fiquei bem feliz e acho que todo o meu esforço foi recompensado. Além de uma medalha de ouro no revezamento 4 por 100, Thiago Simon conquistou ainda o ouro nos 200 metros peito. Fiquei muito feliz em ter ganho a prova. Isso só tem mostrado o trabalho que eu tenho feito lá no Corinthians. Isso só tem mostrado o esforço diário que a gente faz lá. E só tenho a agradecer, né? Por todo o trabalho que o Corinthians tem feito comigo, eu agradeço muito. E a forma de eu retribuir eles é fazendo isso que eu fiz há uma semana atrás, né? É nadar cada vez melhor, cada vez mais rápido e poder representar o Corinthians e o Brasil da melhor forma. Os atletas nem terão folga. Já viajam para Kazan, na Rússia, nesta sexta-feira, onde acontece o Mundial de Natação. Destaque para Felipe Franz, que conquistou dois ouros no último pano americano. E destaca toda a evolução da modalidade. A gente vem trabalhando dia a dia, né? Duro. E também tem o descanso, que isso daí faz parte. Mas ainda não acabou. Ainda está beirando os 55% até a Olimpíada, 60%. Então isso daí foi um degrau que a gente conquistou. Então estou bem ranqueado para esse Mundial para fazer uma boa participação e classificar bem para os Jogos Olímpicos.